No Paraná a gente nunca tinha ouvido falar nada Quando a gente veio pra cá, a gente ficou sabendo desse salão de humor Acho que tava na, eu não sei que edição Acho que 73 foi fundado, começou né Acho que tava no quarto ou quinto A gente resolveu mandar Participar do salão Aí o Glauco já tava fazendo alguns cartoons aqui Já tinha um, acho que tá trabalhando já fazia um ano no jornal Eu nem quis participar porque eu achava que eu não tinha Tava treinando, sabe, meu traço Eu não tinha um traço ainda Mas o Glauco participou Aí teve aquela história curiosa Porque a gente foi pra lá Chegamos lá no sábado Tava a charge lá exposta, mas não tinha o vencedor marcado Eles fizeram isso pra o pessoal não ficar só curtindo os vencedores, sabe Olhar toda a exposição Então eles não botaram um papelzinho lá, vencedor e tal A gente ficou sábado, ficamos domingo o dia todo E não conseguia saber quem tinha ganhado, nada Já tava até começando a falar mal, né, do salão A gente falou, ah, isso aí deve ser da panela Esse pessoal aí deve ser o pessoal do Rio lá que ganhou, não sei o que, né Aí domingo à noite a gente já tava se preparando pra vir embora pra Ribeirão Eu vi uma pessoa com um jornal na mão escrito Os Vencedores e tal Era um jornal da sexta-feira Eu pedi emprestado, abri assim Era o cartão do Glauco, meia página, assim Os Vencedores estavam embaixo, assim, sabe Aí a gente já se identificou Já procuramos o pessoal lá, os organizadores Falamos, ah, o Glauco é ele e tal Aí já começaram, arrumaram hotel pra gente A gente já ficou, né Eu lembro que a gente tava numa pensãozinha ali perto do salão A gente voltou lá pra pensão, comemoramos lá com o velhinho, dono da pensão lá Tinha ganhado um prêmio e tal E já no segundo ano eu já participei Aí o Glauco também participou, ganhou de novo E eu ganhei junto com ele Aí no terceiro ano ele já virou Ele já fez o cartaz do salão Daí ele começou a participar já da organização do salão Todo ano ele era chamado pra júri e tal Foi muito legal essa história E aí deu uma projeção pro Glauco Ele já conheceu o pessoal ali da Folha O Angeli, já conheceu todo mundo dali Que ele sartou